Obrigado, doutor. Uma pergunta boa aqui, da Grace Barone. Boa noite, Paulo, tudo bem? Com visto F1, F2, pode-se fazer Obamacare? Essa pergunta sempre é feita, Paulo, se F1, F2 pode fazer Obamacare. A resposta é sim, pode-se fazer Obamacare. Agora, a pergunta que ninguém faz, ou pelo menos quem vende Obamacare não faz, ou finge que não faz, é quem tem F1 e F2 pode aplicar para subsídio do Obamacare? E a resposta é não, não pode aplicar para subsídio do Obamacare. Porque o Obamacare não foi criado para fazer seguro saúde subsidiado para estrangeiro que não trabalha aqui. Ele foi criado para dar subsídio a americanos residentes permanentes que moram e trabalham aqui, cuja renda não é suficiente para que eles tenham como pagar o seguro saúde. Então, isso impacta a análise do public charge, tá? Lembra que ela ainda existe, não é porque o pessoal fala caiu o public charge, não caiu, caiu o formulário que a administração Trump tinha imposto, aquele de 18 páginas, que era super abrangente. Mas a regra do public charge ainda existe. Então, e o próprio site do healthcare.gov vai falar sobre isso, tá? Você não qualifica para benefício. Você pode sim aplicar para o Obamacare, mas tem que pagar o preço mensal cheio do prêmio do seguro saúde. Não pode pagar o subsidiado que é, sei lá, 100 dólares por mês, 80 dólares por mês, não. Você vai ter que pagar o preço cheio. Muito legal. E por falar nisso, pessoal, ó, aqui embaixo, se vocês olharem lá no... Aqui tem a shoreline. Então, logo no começo, na descrição, não só desse, como de todos, é do Paulo e a Mônica, eles trabalham com isso. Já vieram várias vezes aqui, faz sempre que eles não vêm. Eu até mandei uma mensagem para o Paulo para ele voltar e explicar para nós sobre o seguro saúde, para quem é legal, para quem é legal, para quem está com o F1, falar sobre o Obamacare. Então, na semana que vem, ele vai estar aqui com a gente. Então, fica de olho, já clica no sininho do canal Pergunta para você saber os vídeos que entram. Porque aqui tem todos os dias um programa diferente. Foi bom você falar do Paulo, do outro Paulo, tá? Acho que o Urline, porque eu converso bastante com ele. Ele sempre se consulta comigo também quando tem alguma questão nova aí do seguro, que o pessoal faz pergunta para ele. E uma grande reclamação que apresenta é que tem vários concorrentes do setor que simplesmente falam assim pode que não tem problema, pode que não tem problema, pode fazer o Obamacare com subsídio, etc e tal. E isso é papo de venda, tá? É vendedor. Porque eles não estão compromissados com o teu status legal. Quer dizer, pode ser que não dê problema, mas se der problema, eles vão virar as costas dizendo, não, não tinha nada a ver com isso, você que escolheu, você que tirou benefício de fazer com subsídio. Você que assinou, né? Você que assinou, exatamente. Você nunca vai conseguir ganhar essa briga porque o cara vai virar as costas, vai desaparecer. e fala, não, você adorou que o valor era mais barato. Sim, eu também queria que fosse mais barato, mas a questão é, pode ou não pode? Não, não pode. O Obamacare não foi criado para beneficiar estrangeiros que estão aqui e que não podem trabalhar, como o caso dos estudantes. O interesse do governo em ter mais participantes no programa Obamacare é porque aumenta o pool de pessoas contribuindo para o sistema, que é o que gere o benefício de ter preços subsidiados, sendo pelo menos padronizados aí dentre essas seguradoras de saúde, tá? Mas, então, resumindo novamente, o F1, F2 pode sim aplicar para o Obamacare, mas não pode aplicar para o preço subsidiado. É besteira você dizer a minha renda é zero porque eu não posso trabalhar. E é justamente por isso que você não pode aplicar para o subsídio, porque você não está aqui como pessoa autorizada a trabalhar. Você está aqui porque você está para estudar, estudante não pode trabalhar. E não é por isso que ele vai ser subsidiado, tá?